Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos testar esse jogo que saiu esses dias na Steam, que é o Farlight 84. Eu já joguei uma rodada aqui e vou mostrar pra vocês os melhores momentos desse jogo incrível. E eu vou dizer pra vocês, e por pouco, por uma burrada, eu não ganho. Mas, bom, vou deixar pra vocês verem aí o que aconteceu, como foi essa partida que eu acabei de jogar, beleza? Então, se vocês gostarem, deixe o like, inscreva-se no canal. E se quiserem ver uma live desse jogo, podem comentar aí também, beleza? Então é nóis, bora pro vídeo. Então é isso aí, galerinha, estamos aqui descendo das cápsulas. Olha só que legal, olha o mapa, que bacana, os nomes. É um mapa bem vasto, um mapa bem grande, né? Muito legal mesmo. Beleza, agora só falta lutear. Eita, apareceu um cara aqui. Ah, ufa, é um bote, só pode ser. Vou pegar minhas armas. Muito bem. Peguei uns itens, peguei umas armas, agora bora pra luta. Opa, olha a trocação ali. Meu time tá de perto, eu vou tentar pegar um kill. Ah não, mano, olha só, mas é um papa kill mesmo. Se... Ah. O jeito é me equipar melhor e ficar mais preparado. Caraca, apareceu uma mulherzinha aqui. Ô, capa, ô, capa, ô, capa. Boa, garota, aí. Meu squad tá lá pra frente. Opa, ai, olha a zona aqui, ó. Olha a zona, cuidado. Bora, bora andar, bora andar junto, time. Ah, não, não. Ai, um zé carrinho. Cadê, cadê? Ah, aqui. Ah, é do meu time, é do meu time. Ei. Eu vou pegar esse carro aqui, mano. Vamos ver se é bom. Pressione Q para transformar. Ô, louco, bicho. Olha isso, que top. Virou um tanque do nada. Opa, peraí. Tô sentindo a presença de um inimigo. Tem alguém aqui. Ah, aqui está ele. Vou abatê-lo. Pronto, mais um. Yes. Cara, eu sou muito bom nesse jogo, hein. Gostei, adorei. Agora, bora caçar mais squads. Aqui, achei um squad. Puxa vida. Agora é o meu fim. Estou cercado. Tem dois, tem dois. Ah, toma. Peraí, você não vai salvar ele, não. Vem aqui. Vamos ver se tem mais um aqui. Sobrou algum do time dele? Não. Bom, vou lutear. Pegar os itens deles. Caraca, moleque. Safe zone, safe zone. Corre, time. Corre, time. Bora, bora, bora. Vou voltar para o meu carro, tá, galera? Reta final do jogo. O mapa tá ficando pequeno. Bom, chegamos nessa cidade. Opa. Ali, ali, ali tem um cara. Vou tentar pegar com o tanque. Ah, não, cara. Safadagem, mano. Pegou meu kill de novo. Meu squad veio tretar aqui na floresta. Vou ajudar eles. Opa. Aqui tem uma mulherzinha. É minha. Sai daí. Oba, não. Mano, comenta aí no chat. Zé Carrinho. Porque eu estou muito, né, mano? Que isso. Esse tanque também é maravilhoso. Só eu sozinho já tô levando todo o squad com esse tanque. E meu time só tá olhando pelo jeito. Bom, eu vou tentar acertar o cara daqui de longe. Será que eu consigo? Sim, com certeza eu consigo. Olha só que maravilha. O quê? Eu virei o melhor do jogo. Caraca, eu tô insano. Tô, vai tá Reaper hoje. Bora, bora, bora pra cima deles. Vou sem carro agora. Bater de frente. Vou ativar aqui meu escudo máximo. Ô, louco, cara. Tem um ali de robozão, é? Ah, é? Vem, vem. Vem que eu tô com essa arma aqui. Será que eu tanco o tanque? Será que eu tanco? Ô, malandragem, cara. Me derrubou. Ô, alguém me ajuda aqui. Erguei eu aqui, pô. Salva aqui, salva aqui. Rápido, rápido, rápido. Eu tô morrendo, tô morrendo. Ah, não, cara. Pô, mas que lerdo. O que você tava fazendo, mano? Ô, louco. O cara me reviveu, me reviveu, me reviveu. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Eu vou aproveitar essa segunda chance. Eu vou correr lá pra cidade. Ué, o que é essa cápsula louca aqui? Pera aí. Vamos ativar, vamos ativar. Uau, olha só. Ela me trouxe itens mais fortes. Obrigado. Eu gostei bastante do gráfico desse jogo. É bem liso, bem fluido. E também tem um bom acabamento. Eita. O chave do meu time foi de F. Só tem eu agora, pelo jeito. Ih, mas tá acabando. Acabando o jogo já. Eu acho que ainda dá pra salvar eles. Eu vou tentar, vou tentar. Se a zona não comer muito, né? Ah, misericórdia. Olha só como tá sugando a vida essa zona. Ah, não vai dar não. Foi mal, time. Bora rilar aqui o kit. Ficar com a vida full, zero bala, pra pegar o último cara lá, né, mano? Já tá escondido. Tá camper. O que que é esse negócio no chão aqui? Ah, é um trampolim. Vou tentar fazer um combo. Uou! Uou! Haha! Que da hora! Legal, gostei. Opa! Aqui está! Sabia que ele tava camperando em algum lugar. Não se esconde não. Eu vou atrás de ti. Eu vou te encontrar. Opa, opa! Olha o capa, olha o capa! Recarrega, recarrega rápido! Você acha que eu tenho medo de você, cara? Ah, ah, olha aqui, ó, 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 coragem, meu irmão, coragem. Ó, ó, só troca de cara de frente, mano. Peita, peita. Puxa a vida, eu comecei a pinar agora e foi bonito de ver. Aham, não posso deixar isso barato. Ah, não, não, não! Uh, puxa a vida! A zona, a zona, a zona, não, não, por favor. Sério isso? Sério? Eu não acredito. Eu não acredito que eu cheguei até aqui pra nada. Fiquei o botão errado, voei pra zona. Então é isso, tropinha! Essa foi a minha primeira gameplay, primeira vez jogando o Farlight 84 na Steam do PC. Se você gostou, deixa o like e inscreva-se no canal. Logo vai ter mais vídeos e mais modos aqui desse jogo muito incrível e bacana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho